Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, vou estar ensinando pra vocês um cropped rápido, fácil e muito econômico. Mas antes, peço pra vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora, os que passam por aqui, assistem o vídeo e não são inscritos, se inscrevam no meu canal. Quem puder estar compartilhando as suas redes sociais vai estar ajudando bastante. Vou estar deixando meu Instagram aqui pra vocês estarem lá dando uma força. Então, vou bora lá. Essa peça aqui é muito rápida, muito econômica e muito fácil. Utilizei aqui, ó, o barbante, são seis, agulha cinco e meio, tesoura, fita métrica, alguns marcadores, quem tiver, quem não tiver, pode estar utilizando aí pedacinhos de fios coloridos pra fazer a marcação. Fiz com barbante de numeração seis, mas vocês podem estar utilizando o material que vocês tiverem e quiserem. É só que vocês vão medir aí a circunferência do busto e vão dividir por dois e essa medida que vocês conseguiram, vocês vão trabalhar correntinhas. Então, por isso que vocês vão poder trabalhar o fio que vocês quiserem, um fio mais grosso, um fio mais fino. E aí, vocês vão trabalhar aí com a agulha compatível, tá? Com a agulha que vocês sentirem que o trabalho ficou melhor. Tá fazendo a amostra do ponto, pontos altos, duplos, com corrente. A gente mais vai, ela ficou medindo aqui, ó, quarenta e cinco centímetros, que a pessoa tem noventa de busto, eu dividi por dois e fiz quarenta e cinco centímetros de correntinha. E a altura dela ficou medindo quarenta e quatro centímetros. Mas se vocês quiserem fazer maior, podem estar fazendo. Vou estar iniciando aqui uma quantidade de correntes. Faço aqui a primeira, geralmente eu não uso, e vou fazendo aqui, ó, correntinhas, até conseguir o tamanho desejado. Fazendo aqui as correntes. Fiz aqui, ó, a quantidade de correntes. Vou fazer... Segurei aqui essa última corrente e faço, ó, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada, laçada. Aqui onde eu marquei, eu passo a agulha, puxo a laçadinha. Fiquei com quatro, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo uma correntinha, duas, na terceira eu vou fazer o ponto alto duplo. Puxo dois, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro, terceira correntinha, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo uma, pulo duas, na terceira correntinha, passo a agulha, ó, puxei a laçadinha, fiquei com quatro. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, uma, duas, na terceira, no pontinho. Puxando dois, puxando dois, puxando tudo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo um, pulo dois, na terceira correntinha, vou fazer aqui, ó, ponto alto duplo. Vai ficando desse modo. Os pontos são bem vazados mesmo. Faço aqui, ó, quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho, vou trabalhar sobre o ponto alto duplo, ponto alto duplo. Passo aqui, ó, puxei quatro alcinhas, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, venho para o próximo ponto alto duplo, faço ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto alto duplo, trabalho com ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, venho no nosso pontinho e faço ponto alto duplo. Vai ficando desse modo. Então, eu fiz com esse cropped sete carreiras. Vocês vão trabalhar sete carreiras, duas partes que nós vamos fazer, tá bom? Eu vou fazer sete carreiras e já volto. Fiz aqui, ó, as sete carreiras. Vou deixar aqui, ó, pra ficar embaixo do braço, dois espacinhos. Vou contar três pontinhos. E, ó, nós vamos diminuir agora dois buraquinhos desse aqui. Então, eu venho caminhando com pontos baixíssimo até chegar ali no terceiro ponto. Cheguei aqui no terceiro ponto. Tá ficando assim. Se vocês precisarem de mais espacinho, se vocês quiserem mais largo, pode estar deixando aqui, ó, três ou quatro. Subo quatro correntes, duas de separação, laçada, laçada, venho aqui, ó, pro próximo ponto alto duplo e vou trabalhar ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Ficando desse modo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, onde nós vamos deixar também dois buraquinhos. Vou trabalhar até chegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vou deixar dois sem fazer, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, ó, no nosso pontinho, né? Fiz essa carreira. Vou iniciar aqui a próxima com vocês. Uma, duas, três, quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho, laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto alto duplo e vou trabalhar ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada. Faço aqui, ó, ponto alto duplo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um total de três carreiras. Aí, eu vou fazer as três carreiras e já volto. Pra gente tá fazendo a divisão das alças. Fiz, já adiantei, eu fiz uma alça e vou estar ensinando pra vocês a outra aqui. Marrei o fio aqui, faço a agulha por baixo, faço uma, duas, três, quatro correntes, duas de separação. Venho aqui no nosso ponto alto duplo e vou fazer ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Essa alcinha aqui, eu deixei quatro buraquinho. Se você quiser mais larguinha, pode estar fazendo cinco, seis, ó, quatro espacinho. Cheguei aqui, faço quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho. E vou trabalhar aqui, ó, ponto alto, sobre ponto alto. Duas correntes, laçada, laçada, venho aqui no próximo ponto e faço ponto alto duplo. Duas correntes, cheguei aqui, ó, na quarta correntinha. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira. Vou fazer um total de cinco carreiras. Então, ó, que deu 15 centímetros. Eu vou finalizar essa alça aqui e volto pra gente tá fazendo a nossa costura. Bom, fiz aqui, ó, duas carreiras. Como eu quero a parte de trás fechadinha, nós vamos fazer um total de oito carreiras. Ida e volta até completar aqui as nossas oito carreiras. Finalizei aqui, ó, a parte das costas, que vai ser fechadinha. A parte da frente, que vai ter aquele decote quadrado. A costura dessa peça eu vou estar fazendo com a agulha de tapeçaria. Ou agulha de mão. Passei aqui, ó, meu fio. Vou colocar aqui, ó, os quatro espacinhos e os pontos sobre os pontos. Cheguei aqui, ó, passo a agulha pro outro lado. Volto pra frente, ó, saindo lá atrás e faço aqui, ó, uma laçadinha. Puxo. E agora eu vou vir costurando. Pego na parte da frente... Na parte de trás. Novamente, ó, a parte da frente, pegando a alcinha, a alcinha na parte de trás. Novamente, ó, alcinha da frente, alcinha de trás. Novamente, alcinha da frente, alcinha de trás. Colocando os pontos sobre os pontos. E os espacinhos sobre os espacinhos. Fazendo assim, ó, até o finalzinho aqui, ó. A nossa carreira. Lembrando que vocês vão fazer isso aqui dos dois lados. Cheguei aqui, ó, no quarto pontinho, faço a minha costura. Passo aqui, ó, novamente a agulha. Dou uma laçadinha. Passo novamente a agulha, mais duas laçadinhas, seguro, ó, e puxo. Faço aquele meu nozinho. Pego aqui, ó, e passo a agulha com o fio, nessa nossa costura mesmo. Ó, um bom pedacinho. Aí eu puxo aqui. Ficando desse jeito. Vocês vão fazer desse lado, né? Nós já fizemos desse lado, vocês vão estar fazendo do outro lado. Eu vou estar agora ensinando vocês a costurar aqui na lateral. Aí vocês vão fazer a outra também. Fico aqui, ó, eu já deixei esse fiapinho aqui. Quem quiser pode estar deixando, quem não quiser pode estar colocando o fio na agulha, normalmente. Aqueles dois espacinhos, ó, nós deixamos em fazer o da frente e o de trás. Vou pegar aqui a minha agulha. Colocar os pontinhos sobre os pontos e o espacinho sobre os espacinhos. Passo a agulha. Novamente, ó, dou uma laçadinha. E vou aqui, ó, começar nossa costura. Pegando a alcinha da frente e a alcinha de trás. E maybe ter. Deixatei, ó, vou pegar aqui na Atro. Tchau, etiquetei, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vocês vão costurar até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui, ó, no finalzinho, vocês vão fazer aquele arremate bem reforçado e vão esconder um pedacinho do fio aqui. Vocês vão fazer desse lado e do outro lado. Vou lá fazer minhas costuras e já volto com a minha peça finalizada. Obrigado.